Fala aí galerinha, aqui quem fala é o KwanGamers, estamos aqui para mais um vídeo de Skar Wars aqui no canal. E nós temos uma série de Skar Wars muito louca. Esse menino é fêmea, pessoal, olha o que eu tenho aqui, explosivo, olha o que dá para lançar aqui. Então, já vai para a partida e nós já volto. Entramos aqui na partida, pessoal, e vamos embora. Vamos embora que o trem que é maroto. Deixa eu ver se é o voo pescar aqui do lado, vou matar o cara do lado. Esse carinha vai sentir uma treta? Este cara está sentindo uma treta? Porque ele vai morrer. Então, vamos embora. Desceu. Foi. Bateu, fudiu, ela não para de lançar, para lá. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Vamos pegar. O que é de bom aqui, nós pega. Vamos pegar, vamos pegar. Bora aqui para o quarto de cima, né? Fudiu, mano. Estamos fudiu, mano, na parada, pessoal. Fudiu, meu louco. Só conta assim, ó, like a boss, mano. Like a boss. Vou fazer ponte para esse cara aqui do lado, né? Esse cara aqui do lado está pedindo para morrer. Esse carinha está pedindo para morrer. Então, vamos lá para o cara do lado. Vamos embora. Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí Ó, fazendo amizadinha com o cara O cara é escroto e maroto Deixa eu ver o que eu posso dar pra ter a respeitação aqui, ó Nossa, seis caras, vamos apagar isso aí Olha só Olha, eu vou trair esse cara Olha só Esse cara tá dando uma desperta Esse cara tá pedindo pra morrer, mano Tem só ele? Não, tem só ele não Então bora acabar com o cara lá, né, mano? Aqui, ó, toma aí, ó Toma aí, mano Aqui, ó, pega aqui, ó Esse bago aqui, ó Pode pegar, pode pegar, mano Vou manipular dali Vou trair esse cara Esse cara tá fazendo, mano? Aqui, ó, ó, pega, ó Ou, ah Esse cara parece que é burro Aí vai, faz O que que eu faço? O que que eu faço, então? O que que eu faço? O que eu faço? Então, falou pessoal, tchau! Fui! 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 Obrigado.